Larissa, querida, tá bom te ver. Como você tá se sentindo, tá aqui no lançamento do seu livro em inglês, né, no Dia Nacional da Latina, aqui na Bairro dos Enovos, em Los Angeles, né? Yes! Cruzei o país pra vir pra cá. Ai, tô me sentindo bem, né? Tô me sentindo animada, é uma experiência diferente. Eu lancei o livro tem dois anos, então o hype vai subindo e descendo e agora tá super subido, né? Tô lá no alto e tô super feliz. Que bom. Qual foi o seu maior desafio, né? Você lançou o livro primeiro em português, né? E agora tá lançando em inglês. Qual foi o seu maior desafio em todo esse processo, né? Desde o primeiro lançamento até agora? Eu acho que o processo é o crescimento pessoal, né? Durante o processo mesmo. Então, tipo, as primeiras partes do meu livro eu escrevo bem mais cru. A minha escrita é bem mais raw mesmo, assim, né? E aí no final do livro eu já tô escrevendo melhor, porque eu sou uma pessoa melhor, escritora melhor, porque foram, né, acho que um ano e meio, assim, processão do livro e tudo mais. E aí, na hora de editar, você tem que ler o raw e manter o raw, né? Que eu acho que essa é a parte mais difícil. E aí pra ler em inglês é tudo o mesmo, é o mesmo drama, né? É o mesmo processo, assim, tipo, como é que a gente vai ajustar? A gente vai falar que esse livro foi escrito lá atrás, porque ele fala sobre várias coisas temporais, como a pandemia, por exemplo, ou a gente vai trazer tudo pro presente. Aí, tipo, mais uma crise em Nova York, mas, enfim, essas crises de você ter que lidar com a sua escrita, né? O tempo inteiro. A edição é muito difícil, assim. E se você tivesse que dar um conselho pra brasileiras, né, ou mesmo qualquer latina, vamos dizer, né? Que quisesse escrever um livro, qual o conselho você daria pra elas, neste momento, que você já passou por toda essa experiência, né, de ter um livro em português, em inglês, qual o conselho você daria? Não existe livro perfeito, existe livro possível. Esse é o meu conselho. Faça o livro possível. E, assim, não é que não existe pra mim, não existe pra ninguém. Todos os autores do mundo, quando escrevem sobre escrita, eles estão escrevendo há 50 anos, eles estão falando, eu poderia ter melhorado alguma coisa no meu último livro, sabe? Sempre vai poder melhorar. Exatamente. Obrigada. Se você gostou de suportar ou continuar de suportar o Jano On Camera, não esqueça de se inscrever, se inscrever, se inscrever, se inscrever e se inscrever os vídeos. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma